Oi, meu nome é Ana Cecília, sou da Escola São Francisco, 8ºC à tarde. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre o nosso projeto da Feira Científica, com a minha colega Cauane. O nosso projeto tem por tema uma olhada atenciosa sobre a água. Eu vou falar um pouco sobre esse projeto. O nosso objetivo é conscientizar a nossa comunidade e a nossa escola sobre a importância da água em nossas vidas e de todos os seres vivos. A água está muito escassa aqui no nosso país, pois a gente desperdiça muito ela. A gente tem que ter cuidado com a água que ingerimos, tomamos banho, pois se um dia a água chegar a acabar nesse mundo, a gente não vai conseguir viver de jeito nenhum. E eu vou cumprimentar aqui o que minha colega falou, que a gente precisa ter cuidado com a água, porque a gente precisa tomar banho, fazer comida, e também para a gente não desperdiçar água.